Borracharia do Testo, tem novidades? É isso aí pessoal, para melhor atendê-los, acabamos de inaugurar há uma semaninha uma nova unidade aqui na Nossa Senhora de Fátima. E não é só borracharia, né? Não, não é só borracharia, a gente trabalha aqui com alinhamento, balanceamento, freio, suspensão. E você já percebeu que está à noite já, faltam 10 para 7, o pessoal está trabalhando. Exatamente, um horário diferenciado para melhor atendê-los. De segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde, domingos e feriados das 9 às 2 horas da tarde. Nossa Senhora de Fátima? Nossa Senhora de Fátima, número 1582, o número do telefone é? 3010-7009. É isso aí, vem para cá.